Não dá para a gente, por exemplo, enfrentar aquilo que a gente nega como existência, como aspecto nosso, na beira de uma piscina, tomando uma cerveja, enfim, não dá para fazer isso. A atualidade de Jung hoje, a gente pode pensar com respeito a essa questão que está muito presente, que é essa busca da felicidade. Jung diz que essa busca de felicidade é algo muito subjetivo. Embora a gente viva num mundo em que os padrões são dados como padrões gerais, e que você tem que ficar buscando o tempo inteiro, você só vai alcançar algum estado de maior tranquilidade quando você realmente puder viver a sua vida interior. Quando ele se refere a esse desenvolvimento da sua vida interior, ele está fazendo uma referência a duas questões que ficaram sem respostas na Idade Média, e que a busca do homem moderno se centra exatamente nisso, ou pelo menos deveria se centrar. A questão do mal e a questão da participação do homem no drama divino. Por que isso é atual? Porque hoje a gente busca a felicidade de um lado e a gente nega o mal do outro. A gente não pode estar triste, a gente não pode estar infeliz. E este mal, que é justamente a tristeza ou a infelicidade, esse mal é completamente negado. Então, na medida em que você consegue enfrentar isso, você consegue se aproximar um pouco mais da sua interioridade. Na medida em que você consegue se aproximar da sua interioridade, você, ao mesmo tempo, se aproxima da coletividade. Qual é a participação do homem no drama divino? É exatamente isso. Você atualizar a sua participação no pensamento ocidental, na história, então, que a gente é herdeiro e que a gente está inserida, que é a história baseada na religião judaico-cristã, que é a nossa tradição. Essa questão de inserção no drama divino, então, seria uma aproximação desta possibilidade de entendimento do que significa ser humano. É ampliar a consciência, que é justamente o que significa o processo de individuação, ou seja, o processo de tornar-se único. Então, por aí a gente vê que a psicologia analítica não é tão simples assim. Então, falar em arquétipo, complexo, extrovertido, introvertido, é fácil. Entender aquilo que ele disse em maior profundidade é realmente muito difícil. Inscreva-se no canal da Casa do Saber para que você possa curtir as ricas discussões que você vai encontrar aqui.